Não prestam o devido suporte que eu preciso, né, gente? Tênis, roupa... Só esse chapéuzinho feio e essa mochila que não serve pra nada. Como você menos espera? Tem um monte de mochila, canga-chinela e gente... Ai, eu não gosto, gente. Agora aqui é mais uma coisa, né, mais urbana, né, gente? A gente vai pintar a bloguinha que vai passar massa. E aí, meninas e meninos também, tudo bom? Já tô aqui, gente, preparada para o terceiro dia em Paraty. E olha, gente, que hoje eu vou dar um passeio que promete, hein? Vou conhecer cachoeiras e também vou tomar uma cachaçinha, hein, gente? Vem comigo que só tá começando! Só tem no Brasil! Gente, a cachoeira, eu já fiquei sabendo aqui que tem de 4 metros e 6 metros, mas a de 4 metros dá pra... Tem uma parte rasa, entendeu? Eu sou criança, né, gente? Então vou ficar na parte rasa. Mas vamos ver se eu consigo ir na parte funda. Vamos que volvo. Você não tem menino de cobra, não? Por quê? Ela tem cobra? Não sei. Tem. Tem cobra? Mentira! É, casa das cobras, ué. Casa das cobras? Não baguei nada. Nossa, mas a cobra, ela fica acordada durante o dia? Já desanimei, já, gente. Não tava sabendo que não tinha cobra, não. Essa aí não me... A DIA TV não me passou, não, hein? Como vocês viram, a DIA TV me colocou num jipe que faz um passeio por cachaçarias e cachoeiras bem no meio da mata. Confirmando a fama de blogueira aventureira, sabe? Bom, gente, eu tô aqui na Paratiana Cachaça Artesanal. E, gente, a primeira parada que a gente tem é essa, tá? Pra provar cachaça, né? Sinceramente, gente. Gente, eu não vou tomar cachaça porque, gente, é 11 da manhã ainda, né? E tem todo um programa, todo um roteiro a ser seguido. Explica pras meninas como se produz a cachaça. É só pegar o álcool 70. A cachaça é produzida com álcool 70 e um sabor... Um cheiro aromático. Vamos lá ver. Vem comigo. Nossa, imagina que deu um rosto por aqui. Eu fiquei sabendo que tem a cachaça Gabriela Cravo e Canela porque tem... Sabe a novela Gabriela? Sei. A primeira versão da novela foi passada em Paraty. Por isso que existe essa cachaça aqui, entendeu? Eu acho que é o carro-chefe, até. Nossa, mas aqui é um cheiro de álcool muito forte, gente. Pra quem tá anasalado e tá sentindo. É bem coisa assim, né? De navio de pirata, né? Um monte de coisa de cachaça. Porque eu acho que essas coisas, quando vai exportar, né? Pra fora do país, conseguem ser mais de navio, né? Então é bem assim, coisa de pirata. Sabe que eles pegam a mão de gancho e batem no barrinho. Ah não, posso te falar? Onde pirata é ruim. E quem exporta cachaça? Então não fala o que você não sabe. Gente, lá tá com muito cheirão de cachaça. Não dá. Não dá, é muito forte o cheiro de cachaça. É 11 da manhã ainda, né? Me lembra aqueles bares que meu pai ia quando era pequeno. Nossa, eu não tinha pai, né? Foi adotada recentemente. Então não tenho nem essa lembrança. Então pra mim é tudo muito novo. Mas que o próprio Rafael Antônio põe a filha pra ir tomar. Fica a dica, né? Mas tem muita gente aqui que gosta, porque tá cheio. É um passeio interessante fazer, mas pra quem gosta de provar cachaça, eu já não sou tão fã assim. Nossa, é um cheiro muito forte pra de manhã, gente. Pensa naquela pessoa que chega no trabalho com aquele cheiro forte de perfume. É o cheiro da cachaça, entendeu? E aí no final, depois de você ter inalado todo esse cheiro de cachaça, tem a prova. Ah, não consigo, gente. Não consigo. Eu tô nesse deck aqui maravilhoso e espaçoso. Que aí eu não sinto o cheiro da cachaça. Eu tava até assim, ó. Respirando pela boca. Porque o cheiro da cachaça aqui é forte. Essa parte daqui é a nossa moenda. É onde começa o processo todo. O que a gente faz aqui é moer a carne de açúcar. Pra separar um pouco o caldo de cana do bagaço da cana. O que ela faz? Moer a cana, separar o caldo do bagaço. O caldo de cana vai passar por todas essas tubulações que temos aqui. Atravessando a rua, passando por acima daquele prédio. Até chegar na nossa parte, que é a nossa destilação, nossa sala de fermentação. A cachaça ela vem da cana? A cachaça ela vem da cana. A cachaça é caldo de cana, fermentado e destilado. Partindo da base, a cana de açúcar tem que ser de boa qualidade. Entendendo de onde ela é cultivada. Tem espaços que tem muita chuva e isso não é bom para o caldo de cana. Mas a base é muito boa, como caldo de cana, um bom processo de fermentação, uma boa temperatura na hora da destilação. Então tem que provar cachaça? Tem que experimentar, com certeza. E quem prova cachaça é cachaceiro então? Mestre cachaceiro. Mestre cachaceiro. Bom gente, como eu falei para vocês da cachaça Gabriela, eu vou provar. Caso não faça mais nada e o programa termine aqui, vocês já sabem o porquê. Esse nome. Gabriela é um licor bem famoso aqui. O nome, não sei se vocês já ouviram falar de Jorge Amado. Ele fez uma novela, uma Gabriela, cravo e canela. Essa novela foi filmada aqui em Paraty. E Paraty virou um pouco mais importante depois dessa novela, as pessoas vinham a conhecer o espaço onde foi filmado. Aí tinha uma bebida, o nome é Canelinha, basicamente cachaça com cravo e canela. E aí acabaram mudando o nome da Gabriela. Essa daqui é a Gabriela. Por que eu já tinha isso? Que forte. É forte. Mas tem um gostinho de... é bem docinha ela. Ela lembra um pouquinho o quentão, né? Hum, quentão. Tem um drink que é bem famoso aqui, o Jorge Amado. Em 2014 foi criado aqui. Mas é bem gostosa ela. Não tomou nada? Não, é só provar só, né? Senão... Sabe onde a gente vai agora? Não. No museu. Ah, é museu de cachaça? Uhum. Você não tá aguentando esse cheiro, sério. Não, minha... minha... minha narina já foi queimou já. O carisma. É isso, é um museu? Ah, tá, gente. É um museu de garrafas, né? Ah, entendi. Olha que interessante, gente. Todas as garrafas, ó. 51... Essa 51 aqui eu não sei de quando é, né? É só essa que eu conheço. 70... 77... Caninha 77. Tem a caninha da roça, né? Que eu sei qual é. Mas é isso aqui, gente. Olha... Ai, vamos combinar, né, gente? Que treco chato, nossa senhora. Tem que gostar mesmo. Tem que gostar muito. Gente, eu acabei de chegar aqui, gente, na Serra das Bocanhas. A gente vai fazer um tour por aqui dentro que dá acesso às cachoeiras. Aqui é uma unidade de preservação ambiental. Você paga 8 reais por isso mesmo, né, gente? Pela preservação ambiental. E agora a gente vai conhecer as cachoeiras. Vem comigo. E gambar aqui. E gambar morde, hein? Gambar morde, tá? Pra você não atrapelar o gambar. Chutar. Aqui, ó, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque como é estrada de cachoeira, tem muita pedra. E pedras escorregadias. E agora eu tô tomando o maior cuidado, né? Depois que eu caí num festival, vocês sabem bem. Inclusive, no primeiro dia, a gente quase não andou. E meu pé ficou desse tamanho. Então, não tem nada a ver, mas eu queria falar. É que eu não sabia que tinha essa estrada aqui, sabe? Porque como da última vez, quando a gente foi lá pra... Ai, qual foi o nome? Lá pra Chapada. A gente fez uma trilha, gente, que eu perdi um tênis, tá? Próxima temporada eu vou querer um tênis apropriado pra isso, tá? Pensar, além do chapéu e da mochila, também o tênis, né? Eu que tenho que pensar em tudo que é vir de bota, tá? É, depois eu vou passar pra Gia TV quanto custa um tênis desse. Porque desgastou demais, olha só. Nossa, perdeu o sapato. Perdi o sapato, eles vão me devolver, é óbvio. Só que a Gia me coloca nesses lugares pra andar e não dá o meu... Não presta o devido suporte que eu preciso, né, gente? Tênis, roupa, só esse chapéuzinho feio e essa mochila que não serve pra nada. Vamos que vamos. Deixa o cheirinho, deixa que você sabe o que é. Ah, é eucalipto. Não. Ah, não? Cidreira. Não. Nossa, é limão. Nossa, você não sabe. Tava claro que era limão. Cheirão de limão, eucalipto. Eucalipto. Meu Deus do céu. E olha pra trás, gente. Dá uma olhada pra trás de vocês. O que que tem aí? Cobra. Nossa, a mata atlântica. A mata atlântica. Nossa, a mata atlântica. Cobra atlântica. Aí tem bichinho, claro, né? Já tô resfriada, né? Já tô resfriada, né? Esse é o Poço Pedra Branca, gente. Tem até três metros de profundidade. E tem que tomar cuidado, né, gente? Afinal, é a cachoeira, né? Pra vocês verem, ó. Fica cheio aqui. O pessoal gosta bastante. Tô te falando, não me convidou muito, não. Não é aquela cachoeira que te convida. Você precisa pular, precisa pular. Não sei. Eu não senti. Você sentiu? Tem cachoeiras e cachoeiras. Tem cachoeiras que, tipo, nossa, você precisa entrar nessa cachoeira. Essa eu não achei tão bonita assim. Pensei porque não tem padrão, né? Tem ontem ali, ó. Cadê? Eu não tô vendo, né? Tá. A gente passa aí. Tem namorada. Você também tem. Ah, é? Bom, gente, agora a gente chegou em outra cachoeira, que é o Poço do Tarzan. E aqui, gente, tem um restaurante que já dá de frente pra ela. Nossa, a gente imagina almoçar de frente pra uma cachoeira. Oi, gente. Tudo bom? Um quarto dia aqui em Paraty. E foi 40 minutinhos de onde eu tava hospedada até aqui no Complexo das Praias de Trindade, que é o primeiro complexo pra quem vem de São Paulo até o Rio de Janeiro, gente. E é Trindade porque são três praias, tá? Então, agora a gente vai conhecê-las. Gente, na verdade, não são três praias. São as três principais praias. Que eu vou nas principais, né, gente? Eu gosto das principais. Das melhores, né? Porque eu sou a melhor. Então, a gente vai conhecer elas agora. Eu achei bem pertinho, gente. Porque eu tava bem ali no centro, né? De carro, né? De carro foi bem pertinho. Ó, coloquei até meu biquíni hoje. Biquíni não, né? Meu maior. Coloquei no maior. Nossa, nem disfarçam. Ficaram olhando. Nem disfarçam! Enfim, gente, é isso. Agora eu vou lá conhecer. Dizem que é linda, né? Quero ver, quero ver. Essa daqui, gente, é a Praia do Meio. Deve ser porque ela fica no meio. Nossa, mas ela, assim, é bem meio suja, sabe? Ó, cheia de galhos. Olhando bem, bem, bem. Ela é bem bonita, mas não é maravilhosa, sabe? Eu achei ela muito sujeira aqui. Ela é bonita, tem uma água muito bonita. Mas eu não achei assim tão… Não sei se é porque a parte da areia é pequena e eu tô achando muito suja também, né? Deve ser também que tá suja por conta da chuva que teve, né? Ela é suja assim mesmo, de folha, ou é porque choveu? É assim mesmo? É, é uma praia que tá ligada à Mata Atlântica, né? Aí qualquer vento… Ah, sim, sim. Vou lá ver se a água é gelada. Todo um visual, gente. Olha, que coisa mais linda. Esse mar tá agitado, né? Tô achando bem agitado esse marzinho, hein? Tá muito empolgado pro meu gosto. Caraca! Não pode barco aqui, gente. É proibida a entrada e saída de barcos. Mas olha só quanto barco tem aqui atrás. Olha só esse novinho. Acabaram de fazer. Acho que tô inventando, hein? Ah, tá, óbvio. É proibida a entrada e saída de barco dos outros, né? Porque tem que ser o barco daqui. Mas você chegar aqui com o barco, você ir de carro com o teu barco, aí não pode não, tá? Tem que ser o daqui pra você pagar o passeio, né? E que já não é barato, tá? Ó, um passeio ali, ó. Na piscina natural, 40 reais e de volta a pouca pessoa. Mas tem essas outras praias aqui do canto, ó. Que chega até 700 reais. Achei caro. Né? Muitos barcos aqui, ó. Né? Pra passeios. Mas eu não sei nem se esses barcos funcionam. Tô achando uma lataria tão velha. Mas é bem assim, tranquilo. Até que tem uma quantidade razoável de pessoas, né? Eu achei. Não é tanta gente, mas também não é muita. Gente, é o seguinte. Critiquei, mas vou pegar os barcos, tá? Porque pra ir pra próxima praia, né? Que faz parte da trindade, né? Das três praias principais. Fica melhor se for de barco. Ou eu vou de barco ou eu vou de trilha. Eu não vou de trilha, né, gente? Até porque eu não suporto ficar andando em areia fofa, gente. Eu realmente detesto. Tô bem sincera. O lugar é muito bonito, mas olha a quantidade de coisa que as pessoas trazem. Canga. Mochila. E aí vai deixando tudo muito feio, sabe? Ai, não tô gostando, não. Porque é assim, gente. O negócio é pra ser paradisíaco. Aí quando você menos espera. Tem um monte de mochila, canga, chinelo e gente. Não dá pra tirar uma foto legal. Piatra, não dá nem pra falar nada. Aqui fica todo mundo muito pertinho. Dá nem pra comentar com vocês. E só chega, gente, aqui. Aqui a gente já pousa, já sai do barco dentro da piscina natural. Gente, é um escorpião. É um caranguejo. Olha só. Pra mim acabou aqui, né? Eu vou ficar descalço aqui. Da cor da pedra a pessoa pisa nele e ferra, né? Só tô o ovelhando dele. Ai! Então não tem nenhuma opção de não descer. É na areia, entende? Já é na piscina já. Mas sei lá o que sentir. E a nossa última praia, gente, é a Praia do Rancho, tá? Que faz aí parte das três principais praias de Trindade, gente. Essa aqui é mais movimentada. Ai, a última eu não gostei, não. Gente, não podia nem falar alto, né? Vocês perceberam. Nossa! Gente, um negócio que é pra ser paradisíaco. Um monte de canga, um monte de gente, um monte de sapato, um monte de mochila. Ai, eu não gosto, gente. Agora aqui é mais uma coisa, né? Mais urbana, né, gente? Não tô falando que aqui é lindo, tá, gente? Mas é uma coisa mais carioca, né? Mais Rio, né? De Janeiro, olha. Um monte de cadeira, né? Mesinha, né, gente? Olha, pra cá, pra cá a gente já tem quiosques, né? Pessoas, né? Temos padrões também, então é uma coisa que eu gosto mais. Essa daqui, gente, é a praia que mais tem estrutura pra receber turista, né? Mas é bem contraditório, porque a gente tá no meio de uma área de preservação ambiental. E, né, tem isso aqui tudo, né, gente? Aí fica elas por elas, né? Gente, cheguei aqui no Forte Defensor Perpétuo. É o único forte que restou aqui em Paraty. E é bem bonito, gente, o lugar, sabe? É bem aberto, né? Tem rixa pra área. E, na verdade, esse forte aqui era pra defender as... Era pra defender o quê? Não, era pra defender o que as pessoas já roubavam aqui, né? Que era açúcar, né? Essas coisas, sabe? De antigamente. Ah, gente, lembrei, tá? Era pra defender o ouro que levavam pra Portugal. Aqui. Olha. Aí, gente, pra chegar aqui, você faz uma leve trilha. Tipo, dez minutinhos, assim, sabe? Se você andar rápido, né? Se você andar devagar que nem eu, aí o tempo de você filmar, conhecer, dá em torno de quarenta minutos, trinta e cinco. É porque eu tô filmando e mostrando tudo pra vocês, né, gente? Porque dá menos, assim, sabe? Mas vale muito a pena, porque é uma vista muito bonita. Bem assim, nesse zoom, quem for carioca vai entender, tá? Quem for carioca. Que lembra muito… Lá no Rio tem… O que foi a casa de Dom Pedro I? Um jardim enorme… No Rio? É. A Quinta da Boa Vista. Assim, na Quinta da Boa Vista é muito, muito, muito maior que aqui. Mas tem uma vibe que passa a Quinta da Boa Vista, gente? Quem já foi vai entender a vibe que passa, né? Meio Quinta da Boa Vista aqui. Só que aqui é muito menor, porque a Quinta é grande demais. E perigoso também, lá na Quinta. E aí, ó, vou mostrar pra vocês. Desse canhão aqui, gente, saiam bolas de seis quilos e que andavam dois mil metros. Gente, é muito pesado uma bola de ferro de seis quilos. Isso pra defender, né? Nesse forte aqui. Olha. Vou tirar do zoom, né? Porque no zoom parece até outra coisa. Assim, ó, gente. Olha que legal. É um lugar muito bonito. Ali, gente, é um museu, tá? Com peças históricas, né? Aí tem canhão, peças de canhão, essas coisas. Pra quem gosta e eu não gosto, eu não vou entrar. Tem um museu também pra vocês saberem mais da história. Oi, meninas, tupom e meninos também, gente. Último dia aqui em Paraty. Já, já tô dando tchau pra Paraty, gente. Foi incrível. Mas ainda temos um lugar pra ir, gente. Eu vou visitar o centro histórico de Paraty, né, gente? Porque é a coisa mais linda. Já vi em fotos. Quero ver agora, pessoalmente, né? Aqui eu tô já desde sábado. Sábado, segunda, terça. É o meu quinto dia aqui em Paraty. E aconteceu uma tragédia comigo, infelizmente. Hackearam as minhas redes sociais. Eu não sei se foi alguém daqui. Porque vocês sabem que eu tive um certo problema com os proprietários da casa do Eduardo e da Bela. Então, realmente, eu não sei se foram eles que hackearam a minha conta. Mas já estou resolvendo isso. Eu já tinha resolvido, já. Mas a Dia também entrou em contato. Aí, agora, tô sem as minhas redes sociais. Então, vai ser um pouquinho difícil pra mim não registrar esses momentos, né? Mas é isso, gente. Agora, tô indo pro centro histórico. Que a gente vai fazer um passeio turístico, tá? Vamos gravar pra vocês. É o último lugar, né, gente? Que a gente vai de Paraty. Tudo bom? É isso. Vem comigo. Gente, esse final de semana que eu vim pra cá, tá tendo um evento chamado Flip. Tá cheio de gringos, gente. Por isso que eu tô aqui também, né? E aí, a cidade tá bem cheia. E aí, olha, gente, tá todo mundo em construção, né? Tão construindo o evento, né, que vai ter. Não sei se vai tá focando pra vocês, olha. Tão construindo. É como se fosse a Bienal do Livro, né? Tipo, pra mim. Sabe? É bem parecido, assim, né? A Bienal do Livro. É um evento bem grande, gente. O palco ali, olha. Eles tão montando coberto, né? Tem cobertura. O palco eu achei grande, ó. Tem telão. Uma feira literária, né? A gente não vê, geralmente, áreas de grande porte, né? Meninas, Paraty tem esse jeito histórico. Porque foi fundada lá em 1667. Ao redor da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Que eu já vou mostrar pra vocês. A cidade teve uma grande importância econômica. Por causa dos engenhos de cana-de-açúcar. Aí que vem a fama das cachaçarias. E também pelo porto que fazia parte da Rota do Ouro. Gente, olha só quem eu encontrei aqui. O Matheus Hilti. Que vai reformar a igreja, né? Esse igreja, né? Tô aqui com um carinho. Tem umas infiltrações. A gente vai pintar. A bloguinha que vai passar massa. Para na igreja falando essas coisas. Mas é verdade. Vai ser massa de hostia. Amigo, você veio pra visitar também, né? Eu vim. Trouxe minha mãezinha. Rezando. Ela tá rezando. Ela tá fazendo certo, né? Ela veio pra rezar, gente. Que veio pra gravar coisa na foto. Você tá gostando? Eu tô. Eu achei tudo muito bonito. Tudo muito cheio de porta colorida. Eu queria fazer em casa. Ai, sim, né? Fazer umas portas coloridas. Na Europa que é assim também, né? Lá em Dublin, principalmente. Nunca fui pra Dublin. Aí já é com você. Você tem local de fala. Eu não tenho. Eu só conheço, né? Aqui mais Brasil. Mas você veio rapidinho também, né? A gente veio aqui do ladinho de São Paulo, né? A gente pegou o carro. Pegou minha mãe, que é um pouquinho mais senhora. Não pode ser uma viagem muito comprida. A gente tacou no carro e veio. Mas tá gostando. Isso que importa. Eu achei até que tá um calor agradável. Senão a gente ia ficar cozido aqui. Nossa, tinha que vir. Eu vi no sábado, né? Primeiro dia. Caramba, tava muito quente. Muito, muito, muito quente. Nossa, você ficou com todo o calor. Porque hoje já acabou. Nossa, olha quanto brilhoso. Olha como ela tá fosca. Não, é pra ouvir. É que eu não sugo direito, né? Tá bom, cheio de pó aqui. Eu tô completamente sem nada, meu Deus. É que você tá com um glow na pele, né? Ah não, é natural. É natural. Porque eu tô em solar. É isso. Obrigada, viu, Mico? Obrigado, obrigado por visitar aqui a minha igreja. Gente, essa igreja que eu tava agora com o Mateus Hilt foi construída em 1863. E a igreja da Nossa Senhora dos Remédios. Porque ela era uma senhora que fazia remédios, né? Eu acho que provavelmente ela era uma curandeira, né? Aqui, gente, as ruas, olha, são todas assim de pedrinhas. Pedrinhas não, né? Pedregulho isso aqui. É até ruim de andar, porque o pé dói um pouco. O outro lugar que eu andei assim, gente, foi em São Tomé das Letras. Quem lembra? Foi no início do ano. E São Tomé das Letras é assim também, cheio de pedregulho. Eu acho que era até mais pontudo lá em São Tomé das Letras. Aqui, gente, tem muita pedra, pedregulho. A rua toda é feita de pedra quartzo, pedra de São Tomé. Cuidado pra vocês, tá? Que não tem carro do ano. Aí, né? Que ferrou. Essas cidades muito antigas, né, gente? Na época, eles não tinham condição de colocar um asfalto. Então, eles colocavam essas pedras mesmo. Eu fico pensando mais nos animais, sabe? Eles andavam de charrete, né? De cavalo. Eu penso no quanto esses animais sofriam, né, gente? É uma coisa se pensar e fica o questionamento, né? Na época, como os animais sofriam. Enquanto os colonizadores estavam levando ouro, aqui estavam sendo colocadas essas pedras aqui, esses cascalhos. Olha, gente, que coisa mais lindinha, né? Caramba! Isso aqui lembra um pouco Portugal e me lembra também o Maranhão, tá? São Luís do Maranhão, quando eu visitei. Olha, super colorido, né? Eu acho que esse azul lembra muito, né? São Luís do Maranhão. É a rua famosa, gente. É mais o quê? Cheio de azulejo aqui, ó. Famosa pelos azulejos que tem. Por lembrar Portugal. Por eu levar a cantada agora. Vai ser uma rua super lembrada, porque o blogueirinho me levou uma cantada aqui, tá? Olha, gente, que concha linda. Será que é sintética ela ou é de verdade? Oi, licença. Essa concha aqui, ela é de verdade? Mas ela é pintada. Tá polida? Nossa, ela é cintilante, né? Que coisa mais linda. Eu vou levar, eu gostei. Nossa, tem... Pô, meu menino, a tia da grana. A tia da grana. Ah, não sou tão rica assim. Tá muito rica aqui. Esse cavalo aqui também é de pedra? É de pedra. Esse é um quartzo branco. Um quartzo lembrou. Caraca, que lindo. Um urso. Um urso. Um urso. Um urso. Um urso. Nossa, lindo demais. Um urso. Um urso. Um urso. Devei, linda. Um urso. Um urso. Obrigada. Vou terem uma foto com vocês. Tá bom. Vou voltar agora? Vou voltar agora. É o meu último dia aqui. Baixu Fiquei o quê? Baixu Baixu? É o quê? Baixu Lindo Ai, fiquei Baixu 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 Combina com a minha roupa? Não Ai, que bom Gente, tô aqui com a Tanara Pataxó Mora aqui? Aqui eu tô só pra feira Pra vender o artesanato Prazer a cultura Aí você vende quanto tempo pra cá? Pra aqui eu venho só com a Flip Festival Ah, que agora vai ter o... A Flip, né? E... Aí você mora onde? Eu sou do estado da Bahia, do Porto Seguro Da reserva da comunidade Aldeia Velha Mas tem dois anos que tô localizada na Ilha Vela A minha etnia é Pataxó Pataxó são os primeiros povos a ter contado com os portugueses Lá na Bahia, no Porto Seguro Ah, você é linda demais, viu? Aori, gratidão E ó, tô super... Baixu, Baixu Baixu, Baixu É isso, obrigada, linda Aori, gratidão É isso, gente Terminamos agora as gravações aqui em Paraty Eu achei perfeito, maravilhoso Foi incrível As praias que eu mais gostei, gente Eu sei que eu critiquei Mas as praias que eu mais gostei Foram as particulares Vou ser bem sincera com vocês As praias particulares Eu achei a coisa mais linda, linda, linda A experiência é incrível As que não são particulares, né Eu gostei também Só que eu achei cheio, né, gente Cara, eu sou muito famosa Eu tô muito enjoada depois do de frente O centro histórico é lindo demais Incomoda um pouquinho as pedras Mas eu achei lindo, lindo, lindo Lindo Ferve muito mais à noite lá, tá? É bem mais legal à noite E é isso, gente Só tenho a agradecer Por ter vindo pra cá Pra Paraty Muito obrigada Enfim, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do programa Eu amei estar aqui em Paraty Já sabem, né Na próxima semana Tem mais E se não tiver Ai, não é culpa minha É isso, gente Um beijo Tchau Princesa Tá se sentindo em casa? Princesa A gente queria descansar um pouco Por favor, por gentileza Tive um dia cheio de princesa Gente, eu sou blogueira Eu tenho noção, né Vocês me conhecem Sabe como eu sou, né, gente O Sam Rock tá levantando a saia Você tá vendo? E de salada Mas não era pra tanto Fiona De dia Uma coisa À noite